A sua fórmula é muito previsível. O Hamilton laga em primeiro e chega em primeiro. O Bottas laga em segundo e chega em segundo. O Liminha laga em terceiro e chega em último. Previsível demais. Cara, você é muito burro, né? Que eu vou ganhar essa corrida. Você falou na única corrida, tipo... Se você falasse isso ontem, anteontem, ia estar certo. Hoje eu vou ganhar essa corrida, cara. Teoricamente, você perdeu o PQ que você rodou. Na prática, você dá remete e ganha. Cara, na prática... Seis meses, Limas. Na prática, você tá banido, tá?